Na carreira de Magnolia, o técnico Figueiredo ganhou status. Professor da Universidade Federal, José Figueiredo é daqueles treinadores à moda antiga. Com uma forte formação científica, é estudioso, não admite desonestidade, nem doping. Eu não tenho noção do que nós poderíamos fazer com os mesmos recursos que temos hoje, se fôssemos um pouco mais organizados. E foi esse Figueiredo em ascensão que recebeu no fim dos anos 90 o menino veloz de Currais Novos, Vicente Lenilson. Vicente trabalhava nesta oficina de motos em Currais Novos e tinha lá seus problemas financeiros para ser atleta. Tanto que seu primeiro patrocinador foi Chico Coveiro, que trabalhava no cemitério local. Às vezes eu ajudava ele, né? Às vezes eu ajudava ele, às vezes... Quando ele ia passando aí, eu tirava assim... Quando eu estava com o dinheiro que dava, era dois reais, aí era um real, um real e cinquenta, aí era cinquenta. Depende do que eu ia dar, eu ia dar, né? Dali, Vicente foi para a capital, onde encontrou Figueiredo. Evoluiu e, quando já era um nome de destaque nas pistas nacionais, foi encaminhado generosamente por Figueiredo para um centro maior, campeão. O time do revezamento de Presidente Prudente. Não deixo faltar. E Vicente Lenilson correu às Olimpíadas de Sidney, Atenas e Pequim, reforçando a tradição potiguar. Agora, Vicente encerrou a carreira. E, sem Vicente, como fica a tradição olímpica potiguar? Será que acabou? Ficou no passado? Não, minha gente. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. A chama não se apagou, como canta o seu Charles da Cuíca. A chama, a chama não se apagou, nem se apagará. É luz e até fogo. Esta é a nova turma do revezamento 4x100. Eles estão realizando testes no Centro de Alto Rendimento do Pão de Açúcar, em São Paulo. O grupo esteve no Pan-Americano de Guadalajara e no Mundial de Daigu, onde só não chegou ao pódio porque houve um acidente com a equipe portuguesa. A passagem do Nilson para o Bruno, que a gente estava na raia 3, aí o Bruno, a seleção de Portugal, estava na raia 2. Na hora que o Nilson foi passar, infelizmente na saída do rapaz de Portugal, ele acabou trombando os dois. E o Portugal atrapalhou a gente e não conseguiu ir para a final. Agora vocês já treinam sair de um eventual encontro? Essa situação foi uma situação atípica, mas agora não estamos preparados para essa situação atípica. Agora tem que treinar para a gente também. No meio dessa gente veloz que se prepara para os Jogos Olímpicos de Londres, está o filho de Charles da Cuica, o potiguar Diego Cavalcante. A gente sempre busca mostrar o nosso talento, com o peso nas costas de Vicente Lenilson, Magnolia, dentre outros, também que já pegaram a seleção brasileira lá do Rio Grande do Norte. A gente sempre busca manter a valorização do nosso esporte lá no Rio Grande do Norte. O garimpeiro Figueiredo é também modesto ao falar de sua terceira joia olímpica. Tudo indica que ele tem todas as condições, só que a gente não pode confiar nas condições. Ninguém chega à seleção, ninguém vai para a Olimpíada porque as condições indicam que pode ser. Ele tem que ir até o Troféu Brasil e fazer uma temporada boa. Diego Cavalcante quer seguir com seus treinos em Natal mesmo. Já teve convites para deixar a capital do Rio Grande do Norte, mas não vai aceitar. Tendo os talentos, tendo alguém que apoia, tem a Magnolia sempre nos apoiando, tem um treinador que já foi um excelente treinador, é um excelente treinador, conhece muito. Tem um local de treinamento, tem uns pais, então tudo aqui está tudo em ordem. E é vida que segue, treino que segue. Os velocistas têm uma condição especial, eles são intensos, mas eles são frágeis. São sujeitos explosivos, muito rápidos, que gostam de fazer corridas de pequena distância, na maior velocidade. Essa é a característica deles. O sonho de correr abaixo dos 10 segundos? É, todo um atleta de 100 metros, de 200 metros, a gente sonha um dia chegar a correr abaixo de 10, abaixo de 20, já, já. Já viu no placar? Já viu o resultado? A gente sempre vai, dorme com isso e acorda com isso na cabeça sempre. O sonho não vai acabar e ninguém irá esquecer. Na casa da família Cavalcante, os assuntos principais são atletismo e samba. É a nossa esperança em Portuguay, né? Estamos aí para o negão ir na batalha de muito tempo para ir para Londres. Tudo bem, a chama não se apagou. Diego vai para Londres. E depois? O Rio Grande do Norte tem mais gente veloz? Eu não sei se 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 eu sei se eu não